O poder marca sempre visto, o tempo diminui, as árvores passam, a vida passa, o tempo passa. Estou a 130, três imagens se confundem, estou fugindo de mim mesma, fugindo do passado, do meu lindo assombrado, de tristeza, de incerteza, estou sempre pareta, fugindo de você. Estou a 130, três imagens se confundem, estou em sentença. Bem-vindo, estou em te kingdom, estou em mito de você. Sigo amor Sigo carinhos que me levam a prazer Vou ter a bolha placa, cento e cinquenta O dia passa ainda mais de merece O amor, a felicidade O vento afasta uma lágrima que começa a rolar para nós Estou a cento e sessenta Vou acender os faróis Já é noite Agora são as luzes que passam por mim Sinto um vazio imenso Os pessoal da escuridão a cento e oitenta Estou surgindo de você Eu vou sem saber se aonde nem quando vou parar Eu deixo lá na escura me contra a nossa revolução Eu deixo lá na escura me contra a nossa revolução Eu deixo lá na escura me contra a nossa revolução Eu deixo lá na escura me contra a nossa revolução Eu deixo lá na escura me contra a nossa revolução Eu deixo lá na escura me contra a nossa revolução Eu deixo lá na escura me contra a nossa revolução Eu deixo lá na escura me contra a nossa revolução Eu deixo lá na escura me contra a nossa revolução Eu deixo lá na escura me contra a nossa revolução Eu deixo lá na escura me contra a nossa revolução Eu deixo lá na escura me contra a nossa revolução